O Lula não vai ter dinheiro para comprar todo mundo, porque o dinheiro da população está acabando. A burrice do Lula, do Haddad e aquela turma de medíocres, começa a se refletir nos números. Pelo quarto mês consecutivo, nós tivemos queda na receita, queda de arrecadação. Eles tentam mentir, tentam mentir, nos jogam números no ar. Colocaram na presidência do IBGE um cidadão que foi praticamente chutado para fora do IBMEC por conta de números que apresentavam absolutamente nebulosos. E pesquisa exige credibilidade, e é isso que a esquerda não tem. A esquerda mente precisa de dinheiro para comprar a grande mídia, e aí começa a dificuldade. Não tem dinheiro, não tem roubo ao cidadão que sustente todo mundo. A situação está ficando grave, o dinheiro está começando a acabar. De vez em quando pipoca aqui um editorial, pipoca outro editorial lá, a coisa vai apertar. E a tendência é que nós teremos muito em breve a resposta das ruas. Ela já começou, vai crescer cada vez mais. E eu lembro, eu disse uma vez aqui, há anos atrás, quando falavam da volta da esquerda, eu disse, olha, dia, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras vão ter que decidir se estão ao lado do crime organizado ou se estão ao lado do povo. Elas vão ter que escolher em quem atirar. Esse dia está chegando perto. O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro